Olá, pessoal, tudo bem? Há mais ou menos 2 mil anos atrás, um vulcão chamado Monte Vesúvio, que fica onde hoje é a Itália, entrou em erupção e destruiu a cidade de Pompeia, que fazia parte do Império Romano. Só que um fato curioso desse evento é que as pessoas da cidade de Pompeia ficaram petrificadas pelas cinzas vulcânicas. E se você quiser saber mais sobre isso, assista o vídeo até o final. Antes de continuar, meu nome é Diego e seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal Vente Facto. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você gostar do vídeo, não deixa de deixar um like, um comentário e de compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque isso ajuda o canal a crescer e também ajuda o YouTube a entender que o conteúdo que eu produzo aqui é relevante. Então todo o meu trabalho de divulgação científica aqui na plataforma acaba chegando em mais pessoas. A cidade de Pompeia está localizada onde hoje é a Itália. E quando a gente pensa em um vulcão e um perigo de um vulcão, nós pensamos imediatamente em lava. Só que não é só a lava de um vulcão que é perigosa. Alguns vulcões, quando entram em erupção, eles explodem, liberando no ar uma nuvem de poeira quente e também de fragmentos de rochas de diversos tamanhos. E isso pode ser um grande perigo nos vulcões. E foi exatamente isso que destruiu Pompeia. Essa nuvem de cinzas vulcânicas é repleta de gases tóxicos e pode ser expelida em uma velocidade muito grande. Então muitas vezes não dá tempo de fugir, porque essa nuvem se desloca em uma velocidade muito rápida. Nós chamamos esse material sólido, expelido pelos vulcões por essas nuvens, de piroclastos. Nem todos os vulcões explodem liberando essa nuvem de cinza vulcânica. Alguns vulcões simplesmente formam cascatas de lava. O que vai definir se um vulcão vai explodir ou não é basicamente a composição do magma desse vulcão. E eu fiz um vídeo explicando isso em mais detalhes, que eu vou deixar um link aqui se você quiser assistir mais tarde. O que acontece é que os vulcões que entram em erupção explosiva, eles liberam muitos fragmentos de rocha em diversos tamanhos, bem fininhos, que a gente chama de cinzas, e fragmentos maiores, que podem ter até o tamanho de um carro. E esses fragmentos são jogados no ar muito quentes e com muita velocidade. Além disso, estão misturados com gases tóxicos. E esse material tem um poder destrutivo muitas vezes maior do que a própria lava, porque ele viaja a uma velocidade muito rápida, e ele pode matar as pessoas intoxicadas, ou então matá-las queimadas pelo próprio ar quente, ou mesmo pela cinza quente que acaba caindo sobre as pessoas e matando elas queimadas ou sufocadas. E isso pode acontecer até mesmo longe da lava. Então muitas pessoas podem morrer vítimas de um vulcão longe da lava. Um fato histórico interessante é que essa erupção explosiva do Monte Vesúvio que destruiu Pompeia foi descrita por Plínio, o jovem. E é importante diferenciar Plínio, o jovem, de Plínio, o velho, já que esse era o tio de Plínio, o jovem, e que acabou sendo vítima da erupção do Monte Vesúvio. E Plínio, o jovem, acabou descrevendo posteriormente a erupção do Monte Vesúvio, porque ele estava numa posição segura, então ele viu essa erupção explosiva, e até hoje nós chamamos erupções explosivas de vulcões de erupções plinianas. Essas erupções do tipo pliniana liberam no ar material muito fino, composto por vidro vulcânico. E esse material, se entrar em contato com as pessoas, ele acaba agarrando na pele da pessoa e fazendo uma crosta, e isso acabou preservando os corpos das pessoas que morreram na erupção do Vesúvio. Então muitas pessoas em Pompeia foram literalmente petrificadas por essas cinzas, que agarraram nas suas peles e formaram crostas de pedra, e isso fez com que elas fossem preservadas na posição delas daquele momento. E algumas posições são muito curiosas, porque são posições de fuga ou de sofrimento. Provavelmente já está aparecendo aqui na tela algumas imagens dessas pessoas petrificadas. E outra coisa muito interessante é que estudos posteriores mostraram que essas pessoas petrificadas estavam com o esqueleto preservado dentro desse molde de pedra. Isso possibilitou diversos estudos, como por exemplo, da preservação da arcada dentária dessas pessoas, e como elas cuidavam dos dentes. Além disso, as cinzas ajudaram a preservar também as construções e os hábitos de vida dos habitantes de Pompeia. E isso deixa o sítio arqueológico de Pompeia muito interessante, porque é como se tivesse petrificado tudo, inclusive os hábitos de vida das pessoas. Então muitas pinturas, utensílios, foram preservados também pelas cinzas vulcânicas. E uma coisa muito interessante é que as pessoas e as construções foram soterradas em 25 metros de cinzas vulcânicas. É muita coisa. Então o que foi uma tragédia para o povo de Pompeia e para as cidades vizinhas como de Herculano, para a arqueologia foi algo muito interessante, porque preservou os hábitos de vida de uma cidade milenar. Então no sítio arqueológico de Pompeia estão preservados os hábitos da cidade que talvez hoje nós não saberíamos se não fosse a erupção do Monte Vesúvio e a petrificação da cidade. No Museu Nacional aqui do Rio, que para quem não sabe foi destruído em um incêndio, haviam diversos objetos de Pompeia, inclusive um afresco muito bonito e que infelizmente foi destruído parcialmente por esse incêndio. Eu descobri recentemente que esse afresco foi recuperado, mas pelas imagens que eu vi ele sofreu bastante com fogo. Então ele sobreviveu à erupção de um vulcão que destruiu uma cidade e acabou não sobrevivendo ao incêndio de um museu, vítima de uma série de negligências. E vale lembrar que o incêndio no Museu Nacional não destruiu uma série de objetos que faziam parte do patrimônio brasileiro, destruiu também uma parte do patrimônio mundial. Já que para quem não teve oportunidade de visitar esse museu, ele tinha diversos objetos de culturas de diversos locais do mundo. Mas voltando a falar do Monte Vesúvio, a cidade de Nápoles que você deve conhecer, eu vou deixar um mapa aqui na tela agora, está localizada aos pés desse vulcão, que apesar de estar algum tempo sem erupções, a qualquer momento pode entrar em atividade novamente. E só para deixar claro, apesar do Monte Vesúvio estar num período de calmaria, ele é o único vulcão da Europa continental que entrou em erupção nos últimos 100 anos. E 100 anos não é nada na escala de tempo geológica, ou seja, na escala que engloba a idade do planeta Terra. E você, teria a coragem de morar numa cidade que fica aos pés de um vulcão que um dia petrificou pessoas? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de deixar um like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Além disso, deixe um comentário com sugestões de próximos vídeos. É muito importante para mim saber o que vocês gostam ou não de assistir aqui no canal para eu produzir conteúdos que interessam a vocês. Então é isso, muito obrigado, um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima! E até a próxima!